Fala meu povo, tudo bem com vocês? A maioria das pessoas que vêm para Portugal já possuem uma CNH brasileira. Neste vídeo, vamos falar como você pode fazer a troca da sua CNH por uma carta de condução aqui em Portugal. Vamos mostrar o passo a passo para você fazer esse processo de maneira tranquila, sem ter muitos problemas, sem ter pegadinhas. Será o vídeo de passo a passo e o vídeo de dicas para você conseguir fazer isso sem muitos transtornos e conseguir isso de uma maneira bastante ágil e rápida. Eu vou contar com a presença do Nico do Nico, o Nicolau Li, que vai me ajudar a mostrar para vocês direitinho o passo a passo para que vocês consigam fazer essa troca de maneira tranquila e eficiente. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Muito bom. Obrigado, Silveiro, pelo convite. Vamos passar um pouquinho aqui de informação para o seu canal, para todas as pessoas aqui que querem mesmo trocar a carta de condução que a gente tem no Brasil, que é a nossa CNH, para portuguesa. Tá bom? Nico, eu vou botar na tela agora o passo a passo que você criou. Daí você pode pegar e passar para o pessoal como é que funciona isso. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, então, pessoal, como que a gente faz para trocar a carta da condução brasileira para portuguesa? O próprio EMT, ele fornece um link para um formulário que você tem que preencher, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês esse formulário, mas eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição, o link desse formulário para você clicar já e ir direto para o formulário para você preencher ele, tá ok? Para você fazer o seu registro. Tá, então, pessoal, esse documento que vocês estão vendo agora, depois eu vou deixar disponível para vocês um link aqui embaixo para vocês acessarem esse documento que vai ter a parte, todo esse fluxo e já com o link para vocês acessarem os formulários. É isso aí, pessoal. E também eu vou deixar aqui depois algumas dicas que realmente fez toda a diferença para eu, na hora do meu registro, eu ter que fazer direitinho, de colocar certo quais os documentos que eles querem, que tem umas pegadinhas que eles não falam, né? E acaba voltando o nosso pedido e para não ter esse tipo de erro, para não demorar mais o que já demora, o normal deles, né? Eu vou deixar aqui depois o link das dicas. O Edurico estava falando em relação a dicas que são muito importantes. A Denise, ela fez agora a troca da carta de condução, ela e a Kátia, que é a membra aqui do canal. E teve algumas pegadinhas que a gente vai fazer duas ou três vezes o processo, porque faltou alguns detalhes, né, Nick? É isso aí, é isso aí. Vamos lá, pessoal. O primeiro link que você tem que fazer, que você tem que ir lá preencher, é um atestado médico, tá? Eu vou deixar aqui no link da inscrição também o link para você acessar. Você tem que fazer um atestado médico online, tá certo? Você clica, você se inscreve, se submete, escolhe o dia que você pode fazer essa consulta online com a médica, para eles poderem deixar você apto a trocar a carta de condução portuguesa. Que interessante, Nico, porque tem como fazer isso online, que coisa legal. A Denise e eu, nós fizemos no posto de saúde, mas se tem como fazer online também, é muito legal, não é? Ah, é muito bom, é muito bom também. Eu ouvi falar também de fazer no posto de saúde, mas aí eu fui atrás, fui correr atrás da informação, eu consegui isso daqui. A gente faz tudo online, pede tudo online, faz o pagamento via MBA ou até mesmo pelo multipanco. A taxa é de 35 euros, tá? Você paga ela para o atestado médico, faz a data certinho, agenda a data com o médico certinho e o horário também. Eles são muito fidedignos ao horário, né, Silvério? Se você marcar 3h30, 3h30, ele entra no link para te atender. Não tem demora nenhuma, ele vai fazer perguntas totalmente ligadas à sua saúde, que qualquer pessoa que já teve ou já tem a carta de condução sabe como que é um atestado médico, né? Diferentemente do Brasil, a gente não faz teste de força e muito menos teste dos olhos, né? Normalmente, para fazer o atestado médico no DETRAN, são exigidos esses tipos de exercícios, né? Tanto do olho quanto de força, né? E que nesse caso aqui em Portugal não é necessário. Eu vou, como eu disse, eu vou deixar o link, é só acessar o link, se cadastrar, agendar com uma médica, pagar a taxa de 35 euros, que dentro de alguns minutos a própria médica, ela envia para o IMT o seu atestado médico, mas é muito importante. Ela também vai enviar para você no seu e-mail. Recebendo no seu e-mail, você tem que levar isso daqui impresso no dia que você for trocar a sua carta. É muito interessante mesmo, pessoal, vocês fazerem isso pela internet, que não perde tempo. Tá, o passo 1 é você ter todas as suas documentações para você poder enviar. Então vamos lá, tá? Atestado médico, certidão de domicílio fiscal, passaporte, CNH, atestado de morada, título de residência. Beleza? Os documentos que precisam ser tirados na internet são o atestado médico, que você agenda e paga 35 euros. A certidão de domicílio fiscal, você tem que entrar no portal das finanças. Aí lá na lupinha, você tem que colocar obter certidão. Na hora que você fala obter certidão, você vai lá em pedir certidão e aceder. Quando você aceder, você pede por domicílio fiscal. Aí ele vai emitir para você uma certidão de domicílio fiscal através do seu portal das finanças. Assim que você acessa, pessoal, o portal das finanças para você emitir a sua certidão de domicílio fiscal, você vai lá na lupinha e você escreve obter certidão. Aí você vai para pedir certidão. Aceder. Aí lá embaixo, você vai conseguir pedir domicílio fiscal, nesse campo branco aqui. Isso. Sim, já está o domicílio fiscal. Já está o domicílio fiscal. Confirmar. Obter. Está escrito obter aí? Aqui não está enxergando pequenininho. Pode clicar. Já abriu aqui, ele abriu separado aqui. Isso. Aí você vai ter essa certidão de domicílio fiscal, você baixa ele no seu computador, transforma ele em PDF e deixa guardadinho que você vai usar ele daqui a pouco. E eu vou deixar aqui também, no link da descrição do vídeo, o link do formulário da EMT. Vamos lá, pessoal. Aqui é o formulário da EMT, que eles exigem que você coloque todos os seus dados. Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês bem devagarzinho, para que vocês também não tenham nenhum erro na hora de anexar os documentos que eles exigem. Nome, você coloca seu nome aqui, tudo bonitinho. A data de nascimento, o país onde você nasceu. Número de identificação fiscal é o seu NIF, a sua nacionalidade, que é brasileira. O número de identificação civil, que é o seu passaporte e a sua validade. Tá, pessoal? Não vai colocar cartão, cidadão, título de residência. Você coloca seu passaporte e a validade. O correio eletrônico é o e-mail e o telemóvel é o seu número de telemóvel. Tá? Coloca o endereço onde você mora, coloca o distrito da sua residência. E aqui você, nesse campo aqui, você fala se você já teve carta de condução portuguesa, sim ou não. Eu, como é a minha primeira vez, Silvério, eu, obviamente, coloquei o não. Aqui embaixo, nessa carta de condução, você vai ter que colocar o número da carta de condução do Brasil. Tá bom? Depois, se vocês não souberam onde está esse número, acredito eu que... Não sei se o Silvério consegue mostrar depois. É um número que fica abaixo da foto na carta de condução brasileira. Perfeito. E o país de emissão, que é no Brasil, e a data de emissão dessa carta. Aqui embaixo, você vai ver um monte de categorias, né? E no Brasil, por exemplo, eu tenho carta de condução de moto e de carro. Eu coloco sempre a A, que é de moto, e a B. Tá bom? Essas subcategorias aqui, você não precisa anexar, você não precisa clicar nelas, não. Tá bom? Que o próprio MT entende que se você tem a carta A e B, você também tem a B1, A2, A1 e A M. Se você tem a carta de condução especial, como aquela carta para dirigir ônibus, caminhão, caminhão trucado, né? Como dizem. Aí você coloca a D. Tá certo? Aqui embaixo que vem a pegadinha, pessoal. Vamos lá. Com bastante calma, eu vou tentar falar aqui. Aqui embaixo, quando eles pedem essa certidão de autenticidade, o que seria certidão de autenticidade, Silberio? A certidão de autenticidade é aquele QR Code que fica atrás da sua carta de condução. Tá bom? Então, você vai tirar uma foto. Não vale a digital. Aí, o site do MT não permite que você envie o digital. Então, você tem que tirar uma foto da sua CNH, a parte traseira dela, onde tem o QR Code. Você tira uma foto, você grava ela, deixa gravado em PDF, para você poder anexar aqui. Tá bom? Não se esquece, sempre você, em todos os arquivos que vocês forem anexar, nesses seis campos aqui, na verdade são só cinco. Esse daqui você não precisa de avaliação psicológica, você não vai precisar. Então, são cinco campos que você vai ter que anexar documentos. Tem que estar com nomes diferentes. Então, eu vou dar um exemplo. Como eu tenho que mandar a certidão de autenticidade, eu coloquei e gravei CNH atrás Nico. Só para poder colocar algum nome ali, para não ir com duplicidade. Aqui, logo embaixo, é a cópia da carta de condução. É a parte da frente da CNH brasileira. Mesmo processo. Você tira uma foto, guarda ela em PDF, para você poder anexar aqui dentro. Tá? Tá. As CNHs mais antigas, elas não vinham com QR Code no verso dela. Então, as CNHs mais antigas, pessoal, que não tem o QR Code atrás, ela tem que ir no consulado, aqui no Porto ou em Lisboa, ir lá fazer um processo de autenticação da tua CNH, para que tu possa colocar aqui dentro esse processo de autenticação que é feito pelo consulado. As novas CNHs, elas já vêm todas com QR Code. Se você ainda está no Brasil e não veio para Portugal ainda, e a sua carteira é antiga e não tem o QR Code atrás, vê se você consegue fazer uma renovação e consegue ter a CNH já com o QR Code atrás. Porque esse é um processo que leva muito tempo, envolve um gasto de tempo muito grande de conseguir fazer isso no consulado. E eles também demoram muitas vezes a fazer esse processo. Então, se você está no Brasil ainda, tente já vir para cá com a CNH, com o QR Code atrás. Isso, isso mesmo. E eu vou dar mais uma dica também, Silvério. Para todas as pessoas que estão vindo para Portugal e que querem trabalhar com o Uber ou o TVDE, elas precisam fazer um cursinho da Uber, tá certo? Para ter esse direito de você dirigir, conduzir um carro aqui em Portugal, tá bom? E isso é muito, muito importante vocês verificarem a validade, porque nós estamos tendo casos no escritório, Silvério, que o cliente, ele está com a carta vencendo, ele já trabalha como motorista de caminhão, já trabalha como motorista do Uber, a carta brasileira está vencendo e ele não consegue fazer a troca por conta que já está vencida, entendeu? Então, tome muito cuidado com a validade, tente sempre tirar uma mais nova para chegar aqui em Portugal e você ter tempo hábil de você fazer essa troca. Vamos lá, continuando, pessoal. Aqui embaixo, nesse campo aqui de atestado médico eletrônico, é aquele atestado médico que você pagou os 35 euros, que você fez a marcação e que realmente a médica atestou que você está apto para conduzir aqui em Portugal. Então, aquele documento que você tirou antes de você começar esse processo todo é muito importante porque você tem que anexar nesse campo aqui o atestado médico, tá bom? Voltando aqui um pouquinho mais para cima, a cópia do documento de identificação seria o quê? O passaporte, tá? Você tem que colocar o passaporte aqui. Aqui embaixo, na ser certificado de avaliação psicológica, não é necessário você anexar nada. Agora que vem a pegadinha, Silvério, agora que vem a dica de milhões, onde está escrito others, outros, aqui, você vai anexar dois documentos. Dois documentos que você vai anexar. Vai ser eles. A residência, tá bom? Que seria um atestado de morada, que você consegue isso junto à freguesia, tá? E também o certificado de domicílio fiscal, naquilo que a gente estava conversando no começo do vídeo. Que você entra no portal das finanças, bate na lupinha, coloca obter certidões, pedir certidão, entrar, pedir a domicílio, e aí você faz o registro e você obtém o certificado de domicílio fiscal. Esses dois documentos, tanto da residência, que eu coloquei o meu atestado de morada, tá, Silvério? E esse domicílio fiscal é onde acaba barrando a maioria dos processos no EMT. As pessoas não sabem porque está escrito outros e acaba não colocando nada ou até mesmo colocando somente um documento. Acaba colocando só o atestado de morada ou só algum comprovativo de residência que ele quer. Entendeu? Que ele tenha na mão e ele acaba colocando. Só que o EMT, ele não é muito claro. Aqui nesse campo, ele exige que você coloque o certificado de domicílio fiscal. Então, aí que vai a dica. Você colocando esses dois arquivos, aonde está aqui, outros, você não vai ter mais problema em registrar o seu pedido junto ao EMT. Continuando aqui, essa data de fixação de residência é quando foi emitido para você o título de residência aqui em Portugal. Deve ter na sua carteirinha, tá, o título de residência. Você vem e coloca a data que você fixou residência aqui em Portugal, tá bom? Aqui embaixo, você consegue encontrar vários locais de atendimento, né, vários distritos, né, que vai desde Javeiro até Viseu. Eu vou dar uma dica que eu peguei isso de uma pessoa, essa dica, Silvério, que ele sempre falou para eu registrar esse pedido no EMT longe do polo central que a gente conhece, que é Porto Lisboa, tá? Porque os pedidos estão chegando em massa nesses locais e realmente está demorando muito, né? Eu tenho visto que muita gente está demorando muito para receber sua carta, inclusive até mesmo para receber o pedido de registro da própria EMT. Então, se você mora perto de algum desses pontos que você está vendo agora na sua tela aí, que você vai ver no seu formulário, clique. Por exemplo, eu moro no distrito do Porto, mas eu fiz um registro para Viana do Castelo. Eu fiz Viana do Castelo, bem, apesar de eu estar no Porto também, eu moro na Pova de Varzim que é no Porto, eu botei em Viana do Castelo justamente pensando que talvez no Porto iria demorar demais para eu conseguir fazer o agendamento. É isso mesmo. A dica que eu obti era que o lugar que estava tendo a maior rapidez em liberação dessa troca de carta de condução é em Viseu, tá? Eu tenho uma pessoa lá que realmente ela conseguiu trocar a carta dela em menos de 20 dias. Em menos de 20 dias chegou a carta para ela. Então, se você mora perto de Viseu ou arredores de Viseu, eu acho que é de grande valia você aceder e registrar o seu pedido no EMT em Viseu. Como eu moro aqui em Porto, mais precisamente aqui em Moreira da Maia, eu decidi colocar como opção Viana do Castelo. Logo que você submeter a esse pedido, vocês vão receber dois e-mails do EMT. Um e-mail, o primeiro dele dizendo que recebeu o seu pedido, tá bom? Que você recebeu o seu pedido. E o segundo e-mail dizendo que o seu pedido está registrado. E assim que o seu pedido estiver registrado, vocês vão receber um... Vocês vão receber esse formulário aqui todo impresso com seus dados. E aqui embaixo, onde está escrito número de pedido, vocês vão receber dois códigos de barra, tá? Tanto no número de pedido como na data de submissão. Não precisam assinar, não precisa assinar em cima ou fazer uma cópia. O que eu falo para vocês é guardem esse documento, porque às vezes, lá no EMT, eles exigem. Porque esse documento vai estar com a própria EMT. Mas vocês sabem que tem lugares e lugares. Tem lugares que estão exigindo que você traga essa documentação impressa, tá bom? E tem lugares que não. Mas como todo bom brasileiro, a gente leva tudo, né? Passaporte, NIF, NIS, atestado de morada, certificado de domicílio fiscal. Não se esqueçam da carta de condução. Não se esqueçam da carta de condução. E assim vocês conseguem trocar sua carta tranquilamente. E no dia que você for lá para fazer isso, o que acontece lá naquele momento, Nipo? Lá é só troca de documento. É só troca de documento. Tu vai deixar a tua CNH lá daí? Eu vou deixar a minha CNH. É por isso que eu dou a dica para todas as pessoas que ainda não chegaram em Portugal, que antes de virem, vocês tirarem a segunda via da sua carta e ficarem com duas. Porque assim você pode ficar com a mais velhinha, entregar a mais velhinha para eles e ficar com a física, que vai ser a sua atual, tanto digital quanto física, com você mesmo. Assim que quando você voltar para o Brasil, você tem a sua carta brasileira ainda, válida, lá por lá. E aqui você entrega a sua velhinha para você ter a sua carta de condução europeia, mais precisamente portuguesa. E mais uma dica, pessoal. Antes de vocês entregarem, vocês já vão ter feito uma foto e vocês vão ter guardado com vocês o QR Code que está atrás da carteira de motorista de vocês. Se vocês, por acaso, voltarem para o Brasil e quiserem instalar a CNH digital no aparelho de vocês, vocês guardem esse documento também com o QR Code, porque vocês podem também colocar o aplicativo da CNH digital no seu celular, escanear aquele QR Code e vocês terem no Brasil a CNH digital, que funciona perfeitamente também. Perfeito, é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, quando vocês fizerem esse processo, vocês vão chegar lá no dia do agendamento com os documentos, vão também ter que pagar uma taxa, que talvez pode variar, mas eu acho que deve ser mais ou menos 30 euros, acho que é o que eu lembro. E aí você vai sair sem carteira nenhuma, porque você vai entregar a sua e não vai ter a nova ainda. Como é que funciona? Eles vão imprimir um formulário, um formulário A4, que vai estar escrito lá que você fez a troca e esse documento vale por seis meses. Quando eu fiz essa troca, eu perguntei, mas seis meses vai demorar tanto para vir a outra? Não, vale por seis meses, mas normalmente chega bem antes a carta na sua casa. E o tempo que demora, né, Nico, depende muito de cada local, né? Sim, é verdade, é verdade. Tem gente que recebe em 20 dias, tem gente que recebe em um mês, né? E normalmente, agora, com o MT um pouquinho mais rápido, eles acabam enviando tudo pelo CTT, pelo correio. Eu esqueci de mencionar uma coisa, Silvério, é que eu falei que o MT vai enviar dois e-mails, certo? Uma de aceitação, a segunda é de que o seu pedido está registrado. Quando você receber o terceiro e-mail, você vai receber um e-mail e tendo a possibilidade da escolha do dia, hora e local. Muito bem. No terceiro e-mail que você recebe do MT, aí sim é realmente para você ver quais são os locais que você quer e os horários que você pode ser atendido, você escolhe para você poder... Você recebe um link que vai até o sistema para escolher a data? Como funciona? Perfeitamente. Também eu estou ansioso para esperar esse terceiro e-mail no nome da minha esposa, né? Para eu também já fazer a troca de carta de condução para ela. Tá ótimo. Muito obrigado pela tua contribuição, Nico. É muito importante. A gente vai... Vamos tentar fazer alguns vídeos que vão ajudar muito as pessoas, uns vídeos mais institucionais em relação a algum tipo de problema que as pessoas podem passar aqui e passar a experiência que nós estamos tendo. Sempre é muito importante esses processos. Eles, apesar de não serem tão complicados, têm essas pegadinhas que às vezes complicam um pouco, não é? Sim, sim. Eu acho que é muito importante a gente poder passar essa informação porque a gente só aprende apanhando, né? Aqui é incrível porque um detalhezinho conta tudo, né? É um documento que você esqueceu de anexar, mas ninguém falou do documento e como que a gente vai adivinhar que tinha que colocar esse documento. Aí fica nessa... Nesse vai e vem de informação que você acaba ficando meio perdido. Aí para realmente não ter mais esse tipo de problema, eu acreditei muito que dessa maneira funciona, validei. Acho que dá certo. Acho que vai dar certo para todo mundo aí que precisa trocar a carta de condução. Bom, pessoal. Estamos chegando no fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. obrigado pela oportunidade, Silvério, de a gente trazer um pouquinho mais de informação para todos os seus membros e para todo mundo do canal aí. Valeu? Muito bem. Show de bola. Obrigado pela participação aí, Nico. Grande abraço. Grande abraço aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.